Tá mal, hein? Tá bem não, hein, gente? Ixi, achei que nem enfrentar aquele bicho desgraçado lá. Verdura. É, cadê a legenda? Reta final hoje, gente? Ficar essa unha aí, hein? Vou pegar um pé de culpa aí. Por isso que uma galera tá falando que ele não aparece junto com o velho lá? O outro verdugo? Que ele tá ocupado com a Ada? Nossa, achei que ia ter que... Achei que ia ter que enfrentar esse bicho, velho. Pegadas do Luiz. Ele deve ter ido por aqui. Cara, eu vou falar um negócio. Talvez pode deixar alguns fãs meio tristes. Mas, cara, torço pra que não tenha que enfrentar aquele bicho. Ou qualquer outro bicho. Esponja de bala, velho. Esse clima, assim, tenso, tá ligado? Vai cabulosinho do jogo aqui de investigação. Ou tem que escapar e tudo mais. Cara, pra mim é o ideal, velho. A parte que eu menos gosto é de enfrentar make boss, velho. É o que eu acho que é isso? Eu gosto do clima do jogo, tá ligado? Pai de tiro... É até estranho dizer isso, né? Mas... Dezembro, oito anos do meu despertar. Acabei me perdendo na empreitada de combinar homem e inseto. A fusão nunca dá certo. E minha paciência fica cada vez mais curta. A criada sofre há tempos. E confesso que os gritos angustiados pela tela me deixam todo arrepiado. Será que alcançarei a perfeição? Tenho duas opções. A primeira é prosseguir com o método atual, sem mudar nada. É ampliar a busca por insetos compatíveis. A segunda é mais indiferente, mais imoral. Adicionar outro organismo, totalmente diferente. Se não for do jeito certo, a última opção só vai trazer fracasso. Meu medo é não conseguir superar o impasse sem ajustar o método. A criada não vai suportar se as coisas continuarem como estão. Tem que decidir o que fazer. Seu mito servo... Onde você está? Onde você está? Vamos ver, né? Vamos ver. Espera Eu dei a volta porra Eu dei a volta velho As pegadas foram pra lá Eu segui as pegadas, mas acabei voltando o lugar Então sei lá Vou aqui Ops 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 Começam bem Começam bem Dá uma bicuda Cara, eu não sei como funciona a esquiva, gente É só quando não tem faca, mano Não é que nem da Jill Nossa, eu não usei aqui o bagulho de aumento até a vida Toma 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 A ideia é legal Já a execução, né A ideia é legal Já a execução, né Quando a gente passou com um leão Aparece pra apertar um botão na tela Então Tô ligado Mas achei que Tinha alguma esquiva em alguns ataques Só que aqueles que aparecem É muito rápido Geralmente é quando eu não tenho faca, né Vamos descer Vamos descer Caralho, achei que era uma armadilha ali Olha aí, ó Nossa, essa seta aí, velho Tambinei isso aqui? Mano Calma aí Mano, calma aí Cara, acho que eu já tenho minha Thumbinei Olha isso Ainda tá afundando pra aí, ó Se você for ver aqui, ó Ó Perspectiva, ó Olha aí, mano Minha Thumbinei já com seta Caralho Bom Thumbinei pronta já Leite do Luísa Ah, espero que seja você lendo isto Leite do Luísa Estou indo para os túneis da mina Atrás do leão Ouvi o Ramon dizer no comunicador do castelo Que o Leon estava indo para lá Direto para o perigo Caminho até lá é pela hidrovia É perigoso Mas vou deixar indicações para você chegar ao local certo Caralho Mas ele foi meio discreto, né Cara God Nossa, vocês viram o tamanho do bagulho ali This is the way Ah, por isso que é Spirit ways This ways Tomara que não apareça mais nada aqui Ah, com certeza vai aparecer É o ninho de bestas Tá aqui que sai o chat, né Não vai abrir Será que não tem cordinha pro outro lado? Talvez a gente possa tirar aquela água ali Olha, achei dois chats aqui Olha, achei dois chats aqui Olha, achei dois chats aqui De novo De novo Mas é a ervinha amarela, gente Deixa eu ver Trancado Splish splash Tem que jogar na... jogar na água, hein Não vou nadar nisso aí É, acho que ele Ele ainda desenhou um peixinho Que fofo esse Luiz Dercaro, na moral Vixe, é os mosquitos gigantes Viu uma sombra imensa Se deslocando pela água Parece que a hidrovia Parece que a hidrovia de Gregório Tem um senhor que rege os canais lamacentos Que tal trazê-lo Encontrar e trazê-lo pra mim Pô, pior que eu não vi nenhuma sombra Amuleto aí do Luiz Dercaro Olha que bonitinho Tem um móvel escuro do... Com gancho? Caralho, velho Nossa, isso parece ser muito legal, velho Tem que dar uma mecânica pro jogo, né? Gastei 5 só nisso, gente Olha lá Ô, louco Cara, isso é God Isso é God Nossa, aumentou aqui mais, né? 9 Pronto Como você queria Acabou meu din-din Ó, essa mira ali, caralho Toda a mercadoria tá em excelente estado, eu garanto Era bom comprar essa 12, né, cara? Pensando bem Vai ser isso? Nossa, aqui dá pra combinar bastante, hein? Duro, hein? Haha, obrigou as vindas 25 mil Cara, acho que vou comprar 12, velho Essa pequena é bem fácil, espero vê-la de novo, Luiz Cronologia da família Salazar Hidrovia Por muitos anos, a hidrovia sob o castelo ficou esquecida Segundo registro, foi construída na terceira geração pelo Conde Gregório, o arquiteto O motivo de sua construção não é claro, mas pode ter sido feita para conter os insetos mortíferos Que atormentaram seu predecessor, Conde Hipólito Afinal, a água é um símbolo de pureza para a família Salazar A hidrovia de Gregório foi redescoberta durante a escavação de um túnel por ordem do Conde Ramon da 8ª geração A arquitetura bela e elaborada é só um exemplo da obra memorável de Gregório Ele redirecionou o rio para o subterrâneo, criando um sistema de distribuição e uma rede de esgoto Ela também pode ser usada como depósito de água na estação seca A construção só pode ser descrita como uma façanha arquitetônica magnífica para a época Porém, sua beleza é desperdiçada pelo ignorante que nos governa O único interesse que ele mostrou pelo lugar foi para afogar os opositores Insolência! Gregório deve estar se revirando na cova Deve estar Vou colocar aqui Edinha Aqui ó E gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar essa Sniper Não consigo mirar com essa desgraça Tinha que jogar no teclado e mouse Vou colocar aquela mira mais pesadona lá, velho Não sei, acho que posso ter feito uma besteira bem grande, mas... Ops É que é foda carregar ela também, né? Talvez eu puxar ela mais para o final lá, qualquer coisa Não dá para mandar para o depósito? A flechinha não dá para... Opa Não dá para guardar? Porra Olha que ocupa muito espaço, né, velho? Boas vindas Tenho interesse no quê? Tenho interesse no quê? Esse não vai acabar morrendo, hein? Tá bom Tá bom Que foda, hein, gente Caralho, esse não matar Pinilong é assim que ele fica, velho? Meu Deus Pelo menos caiu erva, né? Olha que legal, velho Aí eu gostei demais, velho Na moral É achar que tem que comprar com o Chur lá, velho? Mira Biosense Ih Só porque eu deixei esse knife lá, acho que não vai ter aqueles bichos que precisam dessa mira aí, né? É Putz Opa Vem fudendo Dá para pôr nisso aqui? Cuidado Putz Putz Cara, aqueles bichos lá que precisam dessa mira aí é muito chato, velho Muito chato Muito 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 Eu tô até triste já, velho. Ó bosta. Caraca, tô tomando um pau aqui, velho. KKK. Eita! Falei, nossa, ia zoar que não passa aqui, mas tem um vão gigante em cima. Meu Deus. Bom tiro. Ah, morre esses vagabundos, mano. Pelo amor de Deus, velho. Toma! Toma! Pô, achei que já ia dar pra descer aqui. Caralho, acho que eu vou ter que ir pela água, né? Droga. Não sei por onde descer aqui. Aedes aegypti? Egípcio? Egípcio? Ah, tá acabando o bala da minha pistola, velho. Porra, eu tava aí em cima até agora há pouco, desgraça. Aí é boa. Tá viva ainda, capeta? Levanta mais! Caralho, tô desperdiçando bala hoje, hein? Aí! Ah, será que é bicho que você largou coisa lá? Acho que aqui embaixo não tem mais nada não, né? Acho que era mais pra pegar a joia, né? Acho que podemos ir. Puxa. Vamos. Víbora! Eita! Olha o Gold aí, mano. Obrigado pelos UBS presentes do Gold. Tamo junto, velho. Ai, porra! Tava agradecendo o Zuby, caralho, o jogo. Caralho, será que esse aqui é o bicho? Não, né? Porra, velho. Cadê isso aqui? É, gastaram a vida essa porra aqui. Ai! O que é outro? Porra, velho. Porra, velho. O que? O que é outro? O que é outro? O que é outro? a nossa tomei no grande meu deus acredito que me acertar essa flechada velho na moral mano os bichos estão muito mais resistentes agora que ódio mano eu não acredito que eu estou desperdiçando bala quando eu não posso mano não morreu por que eles estão tão esponja de bala agora velho carol mano valeu gold tamo junto velho tem que espalhar a palavra do limbo né velho eu acho que tinha e outro bagulho desse lá atrás mano ia pegar depois que sim nossa mas que lugarzinho desgraçado é esse hein pelo amor de deus eita porra só para ter certeza que eu tava voltando os dois caminhos estão no mesmo lugar agora não faço ideia para onde eu tô indo por favor filha da mãe é eu não tô seguindo os ensinamentos do joel né velho eu tô desperdiçando muita balita velho valeu pela orientação tá com a cara que vai dar bosta né gente olha esse barulho normal normal o match peguei um spray é vai dar bosta o alvo o alvo o alvo o alvo peguei um e aí o alvo e aí e aí Sério? Nem espera eu bater no seu amigo, porra. Opa, e aí, parque? Caralho, velho, o Wolverine chegou mesmo. Nossa, pior que eu não tenho porra nenhuma aqui, né? Wow! Caralho, não! Eita porra! Caralho, ele vai curar a bosta! Hum, meu Deus do céu. Ah, pode falar, Luke. Tinha um peixe lá? Não peguei, não. Oh, e aí, Lildan, como que você tá, velho? Gente, fudeu. Já era, não tem nem como eu voltar lá também. Como é que peixe que é? Você fala da missão? Ele falou que tinha uma sombra lá e tal, mas... Não achei, não. Eu achei que era um bicho. Eu não posso atirar nele? Ai, ai. Nossa, só três balas, já tem aumentado... Ops, vou aproveitar aqui pra acertar então. Meu Deus, quanta gente! É, velha. Olha o porunquinho ali, ó. Caralho, quantos trecos estranhos. Não sei se afeta ele por causa da máscara, você enxerga alguma coisa? Ah, vai tomar teu cu, bato. Puta, mas não para de vir, gente. Os bichos estão deixando eu nem curar mais, velho. Ai, 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 ai. Então, olha lá, não tem uma brecha na máscara dele ali, ó. Safado. Pilantra. É, o esquema é o parry mesmo, né, velho? Olha o jeito. Caralho, velho. Eu não sei o que eu tomei aqui, meu deus. Porra, agora a besta ia ser boa, né, velho? Olha lá, tem até flecha ali, ó. Taca a flecha pros caras aqui, ó. Sai pra lá, barata. Ai! Oxi. Nossa, achei que ia morrer direto. O que? O que? O que? Ô, mira, aonde você vai, porra? É, né, ceguinho, ceguinho mesmo, né? Opa, não veio por causa da máscara. Tem paciência pra você, irmão. Ah, tem hora que eu puxo a minha, ela começa lá em cima, velho. Ah, é bom que ele mata os outros, né? Aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, barulho, barulho aqui, ó. Isso! Boa! Agora vem pra cima de mim. Olha! Apareceu um ART ali, velho. Ô, pera aí, mano. Ninguém chamou vocês, não, porra. Caralho, quer dar perto, porra. Não sei se é a melhor, não. Hum, assim que é bom. Ah, tá bom. Então o esquema é esse, né? Ah, pelo amor de Deus, porra. Bem mais tranquilo, tá? Foda, né? Aproveitar que o cara é ceguinho, porra. Ficar esgueirando atrás dele. Sacanagem, né, velho? Jogo, porra. Queria um... Lutar um bom combate. E me foder pra caralho. Ai, ai. Pô, do jogo base também era o mesmo esquema, né? Tanta coisa que eu aprendi no jogo base e não lembro aqui. Vixe. Ah, mas é que não foi tão ruim, não? Dá pra tirar uma nota dó, né? Vamo embora. Vamo embora. Eita! Prick! Obrigado pela raid. Eita. Gang da Prickucha. Você de novo. Ih, rapaz, quem? O que vocês estavam fazendo de boa lá? Era a IRL? Sejam bem-vindos aí, galera. Estamos aqui quase na reta final da DLC da AIDA, né? No Resident Evil 4. É a primeira vez que eu estou jogando. Eu não joguei o clássico, né? Então... É a primeira vez jogando com essa DLC da AIDA, né? Então não ligue aí, faz do bis. Vamo junto. Aliás, obrigado aí, o macaco. Vem! E o Bruno está seguindo. Sejam bem-vindos. Aproveitar aqui, vou... Uh, o que vai comprar? Cara, será que eu vendo... Opa, quase que eu vendi um negócio que eu não podia. Vou jogar o Persona 3 Reload Ball. Com certeza, velho. Aquela mira ali dá pra guardar, né, velho? Pelo menos a mira, né? Será que eu pego e fico com a Sniper, gente? Eu não sei se vai vir o bicho lá, velho. Tô com medo. Cara... Acho que vou pegar o... Não dá pra eu pegar a besta, né? Tô cheio de recurso aqui. Eu podia fazer um... Umas munições, né, velho? Tô cheio de munição, tá ligado? Tá ocupando um monte de slot ali, velho. Bom... Fuzil, né? Eu meio que não tô acertando nada, até. Nossa, pra fazer flecha eu uso a faca, cara. Como assim? Ah, mas dá pra fazer isso aqui. Mas o que eu tenho muito é desse aqui, ó. Vou fazer aqui pra Sniper também. Talvez eu volte a usar ela, velho. Ah, eu queria mais do azul. Vou pegar isso aqui, velho. Talvez... Deixa eu... Deixa eu ver se dá pra equipar aquela mira na besta. Nem sei, tá? Pior que não dá, velho. Tem besta geralmente. Às vezes dá pra colocar umas mirazinhas, né? Então não adianta isso aqui. Ó, se for na Sniper eu tô ferrado. Se for na Sniper eu tô ferrado. Só isso. Vou deixar aí guardado. Tem umas flechinhas pra eu gastar ali depois. Jogar com a Aida? Boas vindas. Tem um interesse no quê? Ah, deixa eu ver se eu já posso colocar mais coisitas aqui e fechar isso aqui, velho. Ah, não. Vai faltar um redondinho. Ah, mas tem outra ali que já dá pra botar. Pera aí. Tá geminha aqui, ó. Não vou vender antes de ter o bagulho não. Bem-vinda, estranha. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Pronto. Como você que nunca. Tamo junto. Muito bem. Gol de sempre. Agora tem bastante punição de submetrador ali, velho. Tem que usar mais, né? Por causa não uso. Ih! O que a jaqueta faz? É a jaqueta do Leon, tá ligado? Eu não sei se aqui tem alguma animação pra entregar pra ele. Ou você pode vender. Ah, eu não sei, né? Eu tô aí deixando aí. Não, não precisa não. Deixa pro Leon, velho. Ai, meu Deus do céu. Não, pode não. Liga porque ela tá falando não, velho. Ih, vamos pra uma arena de combate, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu vou muito falecer, velho. Mano, me diz que ela já matou, quer dizer, ou incapacitou ele. Porque eu não, droga. Puta merda. Eu não quero enfrentar esse bicho. Meu Deus do céu. É muito forte, cara. Nossa, eu vou muito ter que enfrentar ainda. Não suporto gente grudenta. Hora de acabar logo com isso. Não. Pior que eu deixei as bestas lá. Ai, ó. Vou invadir, ó. Ratinho! Tô na merda. Tô na merda. Tô na bosta. Isso aí. Dá pra dar pé, esquivar, fazer alguma coisa. Nossa! Pacada no crânio, velho. Cadê? Tinha um sprayzinho, né, ainda. Tá. Não sei nem onde mirar aqui, mano. Caralho, ele atira pelo... Por ali. Combo! Você tem que se esforçar. Ai! Filha da... Boa mãe. O quê? Caralho! Eu não sei, mano. Isso aí... Tem puladinha? Não tem um esquivar, alguma coisa assim? Império! Eu não sei se eu atiro nele ou no rabo dele. Ai! Desgosto, desgrossa! Posta. Apertei tarde. Ai, eu vou morrer, gente. Tutorial display rápido! Nossa, mas acho que eu vou tomar um ataque. Posta. Ah, tem que ficar mais longe. Não gosto de dar submetrália por causa disso, velho. Essa é outra granada, né, velho? Eu acho que tinha que atirar mais no rabito dele, pelo jeito, né? Ó, aquele ali não vai explodir, não. Tira, velho! Não sei o que a tiro, velho! Caralho! Sai daí, sai daí! Tem que ter mais cura, gente, eu acho. Uou, caralho, velho Passou o rabo em mim Não importa o negócio desse É, o que tem pra janta, né? Bora Ai, ai, ai Queria atacar o chat agora, velho De logo isso aí, né? Ó, ele tá sentindo os golpes, né, velho Então, vambora Mano, por favor, não tenha nada de segunda fala Isso é coisa de jogo bobo Morreu? Fácil, ó Ah, gente, tá clichê demais já isso aí, pô Caralho Ah, porra, mano É, isso é jogo bobo Comprovado Comprovado, jogo bobo comprovado Ah, eu não acredito, porra Ah, eu não acredito, porra Agora virou uma lacraia, porra Eu não aguento mais, velho Não aguento mais esse negócio de segunda fase, velho Eu apertei, porra Jogo ladrão Vai virar uma cascavel o bagulho também Mano, ele vai cair na minha cabeça Ai, não tinha que apertar um Bzinho não Alguma coisa assim Fiquei ali esperando Ai, meu Deus Me dá cura Ai Bom, me deu, né Bom, a minha vida, gente O que do céu, eu nem vi, mano Não, não, sai, sai de perto Sai de perto, desgraça Ai O cara é bangado na minha cara aqui Não sei se o umbigo dele ali pode atirar também Tá chamando a atenção, né? Sai daí, sai daí Que porra, velho O cara fica cuspindo em mim agora, tá ligado? Sem educação total, velho Ah, não Chamou os egípcios, velho É isso? O nome dos bichos? Nossa, mas tem muito Será que um flash não derrubava geral, não? Ah Droga Não sei apertar Sai daí ainda, porra Sai, sai Ai, do meu Você não vai escapar Nossa, coragem Coragem de pular numa meleca dessa aí Ai, que nojo Ah, não morreu Já Já Vou usar É, então Já deu Acho que não corre a bola não Carga aí Isso não foi legal Ah, tô apertando, cara Mas que porra, velho O inocente agora Fui pra cima do bagulho, velho Ui Olha o bicho aqui Não, não Não, atira Estrego Caralho, nunca consegui escapar dessa bosta, velho Esses cuspe, lixo Nossa, por aqui Boa Ai, velho Pior que eu tô sem cura já, né Meu Deus Mano, quando não acerta ali Eu vou pra cima do bagulho, velho Ah Porra, velho Negócio Não Não fui mirar Tarde demais Sai daí ainda Eu não tenho Tenho mais uma curinha Será que dropa ou outra Ah, não sei Não vai Vambora Vamos manter vivo de qualquer Ai, tá Cheio de erva ali Por favor Morre, velho Morre, desgraça Por favor Agora vai morrer, né Gente Tamanho dos dentes Achei fácil Ó Já botaram difícil, né Gente Caralho Agora dá Dá vontade no banheiro, né Eca Ai, ai Quem queria ser aquele bichinho, gente Ó Rapaz, velho Achei fácil Mas será que se morrer Se ia voltar tudo É mentira isso aí, né Não Resident Evil Não é Não é try hard assim, não É coisa de jogo bobo Mas é bobo ainda Não é nada, pô Ia voltar, não É Ah, tá Cadê o loot Ia 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 Desculpa, eu não vou conseguir. Vou mandar meus arquivos. Eles devem ajudar. Vai. O âmbar, Luiz. Cadê ele? Obrigado. Pela chance de fazer uma coisa boa de novo. Esse Klaus é aquele de óculos escuro lá que comanda a porra toda, né? É um agradecimento. Como eu disse, são só um bom samaritano. Leon, eu vou ajudar o Leon quando eu me for, né? Falando nisso. Parece que ele precisa de mim. Leon! Leon! Help me! Vai ficar tudo bem, Luke. Vai ficar da de ouro. Ah, caralho. Lembra dessa parte. Quer dizer, eu lembrei agora, né? Oh. Luiz, o Adeus vai ter que esperar. Você não vai escapar. Você não vai escapar. Leon, só tenho tempo pra falar uma vez. Então, atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acabou de abandonar a luz? Ah, grato. É, devia. É, jogo é muito bom, né, gente? Caralho. Acho que se ganhar jogo do ano, eu fico feliz também. Apesar de estar torcendo, assim, 100% pro Baldusgate, tá ligado? Eu nem zerei, inclusive. Falta pouco, falta pouco. Só tem que combinar direitinho lá com o The Last. E o Pirupi. Mas, pô, se ganhar, mesmo que sendo o Remake... É que a galera fala, né? Tipo, Remake, Remaster, essas coisas... Mas, pô... O cara é bom, né? Apesar disso aqui ser, tipo, já um jogo que já saiu, né? Mas, caraca, o trabalho que eles fizeram aqui é de um jogo novo, né? Algum Remake já ganhou? Então, acho que não. Mas, mano, é um jogo novo, né, galera? Apesar de ter toda, tipo, a parte ali, a base, né? Foi totalmente refeito, né? Por isso que é o nome, né? Remake, ó. Mas... Pô, acho que merece ganhar, se for pra ganhar, né? Tipo, assim, não ter esse peso, assim, de ser o Remake não merece, tá ligado? Ficou uma parada muito bem feita, né, velho? Nossa! Eu sou do povo que pensa que o Remake e o Remaster não deve estar na categoria de jogo do ano? Cara, pior que eu também achava. Tipo assim, o Remaster eu acho que não, né? Mas que o Remake eu acho que sim, velho. Ainda mais de um jogo muito antigo, tá ligado? É outro jogo, tipo, muita gente pra... É a primeira vez jogando, que é o meu caso também, tá ligado? Então pra mim é, tipo... Como se fosse qualquer outro jogo que foi lançado esse ano, velho. Novidade 100% pra mim. Deixa eu ter que descer rápido, né? Vou matar esse cara daqui. Deixa eu ver aqui o que tem pra cá, antes da gente sai correndo. Ah, vai vir um bicho aqui, sério? Tá, você sobe ou eu desço? Pode ser? Combinado? Combinado? Não, ela não dá, não vira, né? Adios, otários. Sei lá, pra mim colocar jogo assim, tiraria a chance de algum outro jogo ótimo ter visibilidade. Mano, os caras já premiaram Overwatch, Gold. Tá ligado? Acho que um trabalho bem feito, né, cara? Aí, tipo... Fazer o que, né, pros outros? Se foi muito bem feito, muito assim. Só que esse ano tá muito concorrido, né? Se fosse algum outro ano aí, dos aninhos mais fracos aí... Acho que levava fácil, mas esse ano tá foda. Então acho que não leva, mas... Se levasse também, não me surpreenderia, tá ligado? Podia ter salvo depois, né? Tem um monte de chaves. Será que eu pego as chaves, gente? Deixei de pegar um monte de coisa, eu acho, né? Tem um 9 ali, não sei no que gastar, né? Será que seria bom, né, velho? Pra finalizar o jogo. Um 9 ali, velho, ó. Tem um 9 ali, velho. Tem um 9 ali, velho... Tem um 9 ali, velho. Coisa torta, mano. Isso aqui é real. Não tô salvado, não. Porra, Gold. Não cai no bait do Ranz, não, porra. Tchim! 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 Lá vamos lá. Caiu no cachal do... Pô, o jogo tá dando bastante flash. Eu vou ter que puxar aquela bista de lá, né? Não é possível. Hum. Sei lá, Luke. Os critérios dos caras são meio doidos. Mas... Ah, eu torço. O Baldur's Gate. Ops. Obrigado por esperar eu trocar de arma. Agora toma, bicuda na cara, vagabinho. Opa! O, 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 o. Solta! Vai logo aí, mano. Ah! Tem que ser bobo, né? Pelo menos não vai atirar mais flash. Tiro na cabeça dá mais dano, gente. Tinha visto uma vez que eu acho que era nesse jogo que era tanto faz. rão. Tiro... Sai! Sai! Tô jogando normal, Rijane. Eu ia jogar no difícil, mas aí a galera fala, ah não, pô, não joga no difícil não, senão eu vou me sentir humilhado, porque eu sou muito ruim. Aí eu queria que você jogasse normal mesmo e não jogasse com todo o seu potencial para eu não me sentir o pior player do mundo. Ah, tá bom. Aí eu meio que tô me nerfando aqui para não humilhar. Jogo muito Resident, né? Joguei todos, zerei todos. Mentira. É, eu tirei. Meu Deus, viu? Aqui deu um lapso, aqui eu, sem querer, ativei o pro player, velho. Extinto gamer interior aqui. Ó, fica no chão, fica no chão. Opa, caralho, de onde você saiu, filho da mãe? Ó, agora para compensar eu vou fazer isso aqui, entendeu? Será que eu puxo os caras para ser esmagados? Fica aí, velho. Quem quer ser esmagado? Ídolo depravado. KKK, KKK, KKK. Foi um tirinho ali só para segurar eles, né? E aí, nivelzinho. Tudo bom, mano? O que você achou da DLC? Muito hard? Não, porque eu tô jogando normal, né? Ó. Será que eu furo já, gente? Vou curar, né? Vai cair uma bola daqui, né? Vai cair uma bola daqui, né? Ah, peguei um ídolo lá, né? Já vou vender. Boas vindas. Tenho interesse no quê? Um belo negócio. Cuida bem da arma, parceiro. Esse trabalho é questão de destra... Boas viagens. Eita, a gente já visto que tinha outra aqui. Seu vagabundo. Nossa, ela tá muito cansada já, né? Imagina. Hum, cadê a sniper a essas horas, né? Sério que pegou, mano? Tinha apertado A antes, hein? Jogo maldito. Ih, caralho. Tá cada vez pior essa merda. Tá viva ainda, mano? Caralho. Caralho. Tch. Rapaz. Ha, ha, ha. Ele virou. Porra, sério? Eu, eu, eu. E aí, eu, eu. Não é glória. Ih, caralho. Ah, vem o Shinigami. Ué, cadê o parry? Pareceu o Evadir ali, não deu parry, pô. Isso aqui não dá pra dar parry? Não, tem que dar, né? Mas pior que eu tava esperando pra dar um parryzinho. Vai ser o Evadir, não deu parry. Não defendeu, tá ligado? Ixi, é o grandão agora. Adeus balas, né? Acho que eu não tenho muita opção, né? Ah, essa louca. Você fala demais. Bom, garoto. É só distrair ele mais um pouco. O âmbar tá em posse do Krauser. Você continua me decepcionando. Eu vou recuperá-lo. Mas a gente não tá indo atrás... Não, pera. Faça isso então. Só a mesma pessoa. A questão deve seguir como planejado. Entendido. É o Wells Krauser? Ué, tô ficando confuso. A gente tem que ficar satisfeito. Mesmo que você não pau no cu... O quê? Puxa. Isso aqui, velho. Aí, chat. Vou atirar um de vocês lá. Me ajuda aí, tá? Foi mal. Pegou na beia. Lá, vamos mais. Ah, é porque foi embaixo, gente? É isso? Eu fico tão concentrado da Alpert aí... Acabou não conseguiu esquivar, né? Tristo. Ih, um monte de erva. Joga! Joga! Sumiu! Ah, isso não é a chavinha aqui. Ah! Leon. Ai, ai, caralho, velho. Que massa. Aqui tem um ursinho, não é? Ai, merda. Procurando algo? Nossa, isso aí foi a Thumbnail lá. Ah, não. Sei lá, quanto é o ursinho. Isso aí foi uma das Thumbnail que eu usei na série lá, velho. Muito massa. Bora pro próximo! Aí, o próximo é o último capítulo, gente? É, né? Não, vai ser o capítulo 6. Vambora, vambora. Vou livre e espontânea a pressão aqui. Vambora, então. Quero ver quem vai estar aí no final, hein? Parece que você tem algo a dizer. Eu tenho uma pergunta. Mas acho que você não vai me responder. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salvou uma pessoa e outras sem morrer. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Lá vai a pergunta. Você mudou, Aida? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. E aí, não sei. Eu não sei. Veio atrás do sangue de quem? Do meu ou do Saddler? Isso só depende de você Mudança de planos É mais... Ó E claro Recuse se quiser Acha que isso é suficiente? Interessante Tá bom Eu faço Mas vai te custar mais caro Sabe a decisão Enviarei novas coordenadas E lembre-se Eu não gosto de... Espera, eu sei É uma boa andada até lá Bora É de fuder É, mano, Gold Então bora, gente Ih, caralho Droga, ele foi pro outro lado Filha da puta Cuxote Aguentou o Cuxote Foi foda Ele já tava com a hemorroidinha Coitado Caralho Tô unindo um pirado de barba Aqui, creta Acho que é tanto faz Ir por ali Ou por aqui, né Tá na mesa Ou baixa Será que essa parte aqui No jogo principal Foi a que eu menos gostei, velho Essa ilha aqui Sei lá 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 Ah, achei que ia vir em geral junto. Hum... Tá pronto pro parry. Hum, mesmo que o parry ainda toma choque, né? Aí é foda. Ih, caralho, dessa vez não apareceu pra esquivar, véi? Sei lá, mano. Não entendo o gameplay desse jogo, não. Ah, esperando aparecer o Bzinho. Cadê o Bzinho? Não teve Bzinho. Não é assim que vai aparecer? Hum, hum, tamo. A gente teve um encontrinho top ali, né? Com o Leon nessa parte aqui, não foi? Com a galerinha do mal lá. Tá pesada? Pior que agora teve toda a outra parte ali. Eu achei que a gente ia descer depois, mas guarda que tamo aqui, mas olha. Aí vem a amarela. Opa, já ia até você, pô. Pô, valeu por ter vindo. Caralho. O que derreteu, tá ligado? Não, não é aqui que tem que bater com a bola lá, né? Com a Aisla. Ah, acho que foi depois, né? Estoura esse muro aqui mesmo, aí tem que subir ali, né? Com a Ashley e o Leon, né? Tá fazendo o caminho contrário. Hum. Maneiro demais. Cara, acho que vou trocar. É um desses que falta lá, né? Eu não sei o que gastar ali mesmo, tá ligado? Podia ser outra cor, né? Podia ter olhado bem, melhor a corzinha. 75 mil. Esse trabalho é questão de destreza estranha. Um pouquinho já faz diferença. Você vai ver. Tamo começando a entender seu gosto. Pronto. Ah, quase deu pra colocar mais. Aí depois é... Pim, pim, pim. Aqui, ó. Nossa, falta tão pouco, mano. Pô, vou ter que vender a jaqueta do Ninho. Desculpa, meu. Ai, ai, ai. Ah, mas precisa do bagulho ainda, né? É bem potente. Ainda tem que trocar pelo passe ali, que custa 25. Pô, a gente não pegava um de graça desse aí? Tô triste agora, gente. Nem vai dar, tá ligado? O que é que foi? De onde que a gente tirou esses artempoas viagens? Valeu. Ah, ela passa de boa aqui, ó. Uh! Esse aqui é mais brabo, velho. Ô, porra! Na trairagem mesmo? Calma, corno. Calma, corno. Opa! Não, não. Pega ele, pega ele lá. Caralho, quanto bicho, velho. Chega aí, chega aí. Chega aí, gente. Chega aí, ó. Aí, chifrudo. Chega aí, chega aí. Chega aí. Opa, calma, calma, calma. Oxe, esse barulho aí eu não gostei não, hein. Ai, ai. Vamos lá, né, gente. Misturar aqui, ó. Vai ficar bom. O quê? Outro? Vem cá, parça. Isso aqui você é bosta. Você não aguenta, não. Ah, entendi, pô. Aí é foda, tá? Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Ah! Não acredito. Deixa eu passar, na moral. Chega aí, mano. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, pô. Tem um negocinho da hora pra você aqui. Nossa, achei que podia pegar pra nós. Chega aí, irmão. Ô, irmão. Vem cá, porquinho, 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 porquinho. Ah, é flecha. Ele que tá com esses trecos aí, velho. É flecha, pô. Achando que era tiro. Vem logo, mano. Caralho. Ah, não é flecha. Não é flecha, pô. Não? Acho que agora foi Porquinho sapato velho Fazendo gastar esses aí Que não fazer gastar munição pra puta Aí é foda Aí é foda Não ainda É pra destruir a caixa Pou 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamo embora Ih rapaz Vamo nos livrar disso Pelo menos Eida responde, é um laboratório onde dá pra tirar os parasitas Eu tenho a sensação de que você sabe onde é As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha Eu olharia lá Eida enciclopédia Prazer ajudar Você me deve um? Não vai morrer agora Não Vai não, oh Outro já? Caraca Tenho mercadori Boas vindas Ainda tem umas novidades que podem te interessar É, agora eu tô pobre né velho Boa sorte estranha Obrigado, volte sempre É que quiser Ih rapaz Preciso abrir aqui pra ir a central de comunicação Isso precisa de energia Isso precisa de energia Fuga de uma cobaia Deve servir O único problema é como chegar lá Essas coisas Lá com essas coisas solta Preciso pensar Não posso existir Tenho família Eu consigo Tenho que conseguir Por eles Mas cara Agora vai vir aqueles bichos lá Gente Que aí Que aí é foda até Será que eu não tenho nada Pra usar contra aqueles bichos safados Que aí Essa aqui É pra usar sniper Tá ligado Nossa Isso aqui É pra pistola Troquei de besta né Eu vou mirar com uma desgraça dessa Ah Eu vou mirar com uma desgraça dessa Cara Eu vou tentar aquela opção lá Onde quer? Aqui ó Fixar e seguir Vamos ver se vai fazer diferença aqui Cara No controle Nesse jogo Em especifico Cara Porque porra Jogar com sniper Com controle E até COD até Jogar com arco Sniper E o cara a 4 Mas nesse jogo aqui Sei lá Não consigo usar sniper desse jogo direito No controle pelo menos Eita porra Análise do indivíduo Regenerador Sua capacidade metabólica É incrível A menos que para as vezes O que existem dentro do organismo Seja destruído Seu tecido pode se regenerar Pra assim É então Isso aqui a gente tá ligado né É Isso aqui a gente tá ligado né Tinha que deixar pro Leon Tinha que deixar pro Leon Enfrentar essas merda aí Mas a gente ganhou a A mira Quer dizer que eu acho que vão enfrentar mesmo O Leon já foi enfrentar Ah não Tá ali ó Bicho pilantra Será que a gente vai enfrentar mano? Porque só tem um Neo que o Leon enfrenta mano Já vou logo pra cima desse bicho logo né mano Porque porra isso aqui me ferrou de um jeito muito grande no jogo base velho Eu acho que tem outro por ai né O que é? Vou acertar os pruncinhos dele gente Não Tá sem bala velho Eu não vi Bicho lazarento da porra velho Na moral Mas que bosta velho Nossa é que essa bosta Para quieto mano pra eu acertar pelo amor de Deus Eu só tenho quatro balas Mano tô quase trocando o teclado aqui mas nem sei os botões ali não sei andar e mirar e o resto eu não sei nada É isso mano É que ele se mexe bem na hora Vai acabar as balas Acabar a bala Tá faça valer a pena mano Uma bala Uma bala Uma bala e um sonho Cara não me dou bem com a sniper nesse jogo velho Isso é muito triste né Que é basicamente todo jogo de tiro é arma que eu mais gosto velho Mas é Resident Evil velho sei lá Só não vai mesmo Era para dar emoção né gente Vai ser na ultima bala velho No ultimo segundo O povo gosta É Não sei não hein Melhor deixar para depois Se tiver outro daqui grandão lá Fudeu gente Mas eu acho que eu posso fazer munição de sniper Posso Caso precise É entretenimento né cara Aqui é showman né Entretenimento Fudeu Como é que tem outro mesmo velho Tomar no furo ebóxido Porra Fui roubar Usar o mouse ali Puxei o scroll Trocou de arma Vai no controle mesmo Caralho não dá nem para ver Que está pegando Puta que pariu Vou morrer Dessa vez é Shindeiru Tem alguma cura? Tem ufa Será que é um flash? Ah mas não tem flash Uma granada Faz ele parar um pouco Nossa Acho que a ajuda de mira Puxou Ficou presa ali velho A mira ó Para baixar Para baixar Ah droga Estava na mira certinho velho Meu Deus do céu Estou jogando o analógico do Caralho Tá roubei Tá roubei Usei o mouse Eu estava usando o analógico Para andar e o mouse para mirar Puta que pariu Ah Roubei Roubei Muito ruim Sniper no controle Jesus Espero que não tenha mais Olha Bleach 1,2,3 Quanto tempo Tô jogando normal Nossa achei que ia pegar um de cada vez É um negócio Eita porra Não fui eu não O Bleach Acabou de chegar Sospeito Nossa Cara Nossa Mano O que que isso aqui faz aí Ah Mano 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 Mais curta aí Ai meu Deus Tem outro Tem outro O que que tem ali meu Deus Que porra é essa Ué Ah Ele tá com aquele bichinho lazarenta Nas fotos Caralho 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 Pior que Eu não reconheço aqui a cidade Porque eu vim de dia né As ruas aqui ficou diferente a noite Muda né Agora mano Tem alguém pra perguntar aqui Pra onde eu vou É que tá mexendo ali ó Eu não consigo ver nada Bom aqui tava com choquinho Vamos ver o que tem pra cá Será que é um Atalynx? É, geralmente Na geladeira a galera pode até guardar Uma bomba de chocolate, uma granada mesmo Novidade pra mim Caralho, mano, parece ser no The Last of Us Umas partes aqui Bom, Resident Evil Focado no terrorzinho, né, velho Vai ser top lá Mistura do 7 com umas partes do 8 lá Rapaz Mas ia ter uns cagaço essa parte assim Também, ó Ah, outro! Ah, eu não acredito Outro, gente Eu achei que tinha acabado, mano Cadê? Eu roubo... Vou roubar de novo? Ele não vem pra cá? Pode roubar de novo, gente? Ó Ops Ai, meu Deus Não vai dar tempo Droga Você não controla aí mesmo Aí, já errei Vai no controle mesmo Tá tudo pertinho Tá tudo pertinho Ah, fala sério Tá aqui, filha da puta, né? Cadê o maldito? Cadê o maldito? Cadê o maldito? Aqui tá muito apertado Não vai dar tempo De eu puxar o... Ai, ai, ai Aqui vai Foi 2 e 1 Toma Nossa, é lento até pra cair Ó Ah, o peixe aqui, ó Espero que seja útil Nem fudendo Ai, droga Esse é pior, mano Eu rolei o scroll de novo pra zoom, velho Pelo amor de Deus, gente Caralho Esse tem uma caralhada, hein? Ai, ai Esse tem uma caralhada Ai, puta que pariu Nossa Eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Cara Isso aqui é muito hippie, velho Cara, o que acontece Se eu tacar uma granada Nesse arrombado, velho? Eu não lembro Caralho 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 Tá aí a resposta Porra nenhuma Achei que poderia, sei lá Atordoar ele por um tempo, mano Mas não vai dar pra puxar o mouse aqui, velho Tô fodido Nossa, nem acerta ali Caralho Caralho, mano Esse aqui é foda, hein? É muita coisa Peraí, gente Que eu acho que aquele assistência de mina lá Tá ferrando comigo Isso sim Vamos ver Ai, droga Me apavorei Meu Deus Meu Deus Mano Que bicho lazarento, gente Caralho, velho Não Nossa, até bugou o bicho ali, velho Ué Não faltava mais um? Puta que pariu, velho Que bicho Desgraçado Nossa Nossa, acho que com o Neant Teve um espinhudo Mas Ué Não foi tão cabuloso assim, velho Caraca, mano Agora eu tô pegando um monte de munição pra sniper, cara Aí eu não vou conseguir ir pra pistola Isso que é ruim Cargar um monte de arma, né? Acho que eu deixei uma caixinha pra trás em algum lugar aqui que eu vi depois Aqui Cadê? Cara, aqui pra dentro Aqui Nossa, foi sinistro essa parte Gente, que até no lixo tem coisa boa Nunca desiste dos seus sonhos, velho Quando você menos espera, vai ter uma granada no lixo Nossa Deixa eu me curar, velho É Nunca compro a chave, né? Aqui Aqui seria a chave pequena? Acho que sim, né? Aqui pra que lado eu vou mano? Quanto é que é esse símbolo ali? Ah tá, é porque é missão, né? Entendi E você mesmo puxa saco É que eu pego aqui ó, pra abrir lá Entendi Será que eu vou precisar dar sniper agora, gente? Acho que eu nem preciso mais, né? Bem que peguei bastante munição pra ela Acho que tá bom, né? Ai ai Vambora É pior que acho que eu consigo voltar na... Ah Ah, eu consigo Hum Mais deneiro Ué 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 Nossa Nossa, é lá por baixo onde eu tava? Como pode isso? Achei que a gente tava avançando por aqui Achei que a gente tava avançando por aqui, tá? Aqui tá... Abriu a porta de outro lado, né? A gente foi nada agora A gente foi nada agora Pra onde diabos quer que eu vá então? Hum Agora fiquei na dúvida, né? Tá trancado ali, né? Ah tá É verdade Esse aqui era um caminho que eu... Foi extra, né? Que tava choquinha ali e tal Tem que botar o... Ué Pera pra cá Ah, então não Pera aí Verdade, mano Tinha que colocar o negócio A gente catou em algum lugar Tipo... É que agora não... Não abre as portas, né? Tinha que colocar aquele... Treco lá em algum lugar Tá bom É, tá bom O negócio só tô dando volta aqui, velho Não abre mais as portas porque não tem mais energia Eu tenho que achar onde eu tenho que achar o... O... O negócio de energia aqui, velho Que eu tô... Aproveitar e ver se eu deixei algum item pra trás, aí Opa! E aí, Michai? Ou... Provavelmente pronunciei errado, né? Aqui vem os bichos, né? Pior que eu me perdi aqui... Com o Ninho também, né? Pior que a gente entrava aqui e... Saia de lá, né? Agora... Agora... Agora fudeu Agora eu não sei onde a gente coloca o treco Será que eu... Buguei Será que eu não lembro onde a gente pegou o negócio de energia também, velho? Hum... Peguei atrasado? Ah, depende, né? De ponto de vista Você já viu... A DLC? Se sim? Não Aí você não viu nada Aí chegou Caralho, tem que ser pra cá mesmo, né? Que é o caminho que a gente tá fazendo... Já que não dá pra ir onde eu tava por causa da energia É... Acho que me fodi Me perdi Então, né? Ai, ai, ai... Não sei onde botar o bagulho da energia, velho Deve ser aqui então, mano Só que não Acho que aqui a gente vem depois, né? Eu não sei onde botar o bagulho, mano Que porcaria, velho Ah, velho Aí fudeu Ah, mas vai dar pra você ver o final, velho Pô... É, não sei, né? A ideia era zerar hoje, mas... Tô perdendo tempo aqui, pô Pô... Pô, só foi os caras ter tirado a luz que eu me fodi, né, velho Tá demorando, né? Quase que ia zerar a DLC sem ter me perdido nenhuma vez, não viu? Ai, droga, não Não Então, a gente... Tipo assim, a gente veio de lá, né? Falar que tem que voltar, mas não faço ideia como Calma aí Calma aí A gente deu a volta, né? Depois tirou a energia, passou por aquela parte Então... Acho que a gente veio daqui, ó Aí passou, aí teve o bicho, aí a gente pegou... Essa bateria daqui do fundo, né? Aqui, ó... Agora... Agora fudeu A gente pegou daqui Ela tinha que vir aqui, ó... Eu acho... Ou era pra vir aqui onde a gente tava, mas aí tem essa porta que não abre aqui, tá ligado? Caralho, eu não... Eu fodi, velho Foda É, a ideia era zerar hoje, né? Mas acho que não vai rolar, não Dá mais pra entrar aqui, né? Também Nem fudendo a gente, na moral Será que tem algum lugar pra soltar a cordinha pra voltar lá na parada? Eu acho que é pra lá onde tem a lojinha do Shur mesmo, velho É, sei lá... Ah, pera... Ah, não, aqui não muda nada, não Não sei que tem alguma passagem aí que eu não vi Cara... Olha que... Podega velha, mano Onde eu tenho que ir aqui, velho Na moral Acho que é... Só pode ser lá onde eu... Onde tem... Chega até a lojinha, né, velho Faz sentido Não dá pra voltar mais aqui, que eu acho que o negócio... Onde precisava colocar era pra cá, não era? Aí fechou o cadar energia Aí eu acho que eu tenho que dar a volta de algum jeito Então, vamos lá O caminho tem que ser pra cá, velho Não faz sentido ser outro Pra cá acho que não tem nada Tá... Vamos lá Vamos olhar bem aqui Aqui não vai ter nenhum caminho Mano, tem que ser pra cá, velho Não é possível Tomada de energia da força Caralho, será que eu não vi onde bota o negócio da energia, velho? Não é possível Ah, mano Nem fudendo Achei que aqui era só pra pegar a coisa do... 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 Vagabundo aqui Nossa Eu queria chegar aqui mesmo Aí é foda, né, gente? É foda É essa parte que eu queria chegar, mas tava viajando Tá viajando Ai, mano, achei que essa parte era só pra ir no vendedor, tá aí? Antes daquela outra porta lá Acho que aquela porta foi pra onde eu acabei... Ah, sei lá, mano O importante que deu... Deu certo, né? O importante que deu certo Porra, mano Culpa do mercador, velho Achei que aquela parte era só pra ir no mercador e que tinha que pôr o outro lado mesmo Desgraçado Ó Se ele me dar uns descontos depois, eu... Eu perdoo Tarde de me dar munição de sniper, caralho Ah, essa aqui é a parte final do jogo lá Que eu passo Não é muito sorrateiro, mas vai ter que... Relatório sobre a torre de rádio No futuro Como a segurança daquele país é só de fachada O Esker, ó Ah não, não é aqui a parte final do jogo não, pô Só parecido Ah, agora não tem um sniper Legal. Boa mira, hein? O que é isso? Rapaz. Caralho. Eles acertam tudo mesmo, né? Nossa, queria atacar com a Sniper ali, na moral. Tudo bobo. Nem o meu. Que agora acabei de curar e já estou fudido. O jogo é bonzinho, ó. Vai dar merda. Vou comer peixe. Vai dar bosta, gente. Vai ser de novo, mano. Boas vindas. Tem novidade aqui pra você. O custo-benefício é excelente. Isso eu amo. É um negócio de granada? Eu tô muito bem estranha. Hum, hum, hum. Facas precisam de um cuidado... Cara, acho que vou aumentar um pouquinho... A sub veja aqui, né? Ah, tô cheio dos tre... Ah, vinte e dois, ó. Mais um vai dar pra pegar aqui, mas aí acho que eu não vou ter dinheiro depois, né? Será? Ah, essa parte aqui... Ah, ele é bem protegida. Preciso tomar cuidado. Nossa, mas com o Leon não tinha esses lasers gigantes aí, não, velho. Caralho. Ah, esses insetos gigantes, no jeito, também estão se escondendo por aqui. Três deles ainda por cima. Tarefa sim. Encontrar e exterminar. Sem um laser. Novistadores. Ai, que isso vai dar uma merda. Ah, vamos lá. Que laser? Esse laser é tão grosso. Achei que ia atirar com laser, né, gente? Vai, filha. Meu Deus. 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 Segura! Pimba! Uou! Nossa, pior que eu dei o parry e fez até o barulhão dano. Quer dizer... Achei que tu tinha moído, né? Droga! Dá pra explodir? Não sei quem que tava controlando essa merda aí. Do jeito sim. Kkkk. Pior que tem um monte de coisa lá, né? Tem que matar o outro pra gente explorar ali. Ok. Tem que matar o outro pra gente explorar ali. Tem que matar. 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 matar. Tem que 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 matar. matar. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. att Lei телефон. tem que matar. tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. ele inchamos da não. tem que matar. éende que matar. vai matar. tem que matar. Isso aí, tipo, eu não lembro que passar ali e se fode com a música que pô. Mano, tem que matar esses aqui, velho. Ah, não. Vira nada. Puta merda. Virou do Cedinho mesmo. Vou também. Eita, porra. Só no buchinho. Só no buchinho. Mano, o cara não morre, velho. Eu trocava de ombro no Resident Evil aqui, velho. É que eu não lembro se... Ah, isso aqui eu acho que... É, então. É uma torreta, né, velho. Porra. Dá pra ter usado isso aí. Dá pra ter poupado muita coisa, velho. Acho que eu cheguei a usar com o Leon lá. Mas eles já tinham passado esses vagabundos. Mas se eu morrer, aí é nóis. Aí eu uso. Só sair correndo bem mais rápido. E ativar logo. Sério? Pô, já não vou ter descansão mesmo. Mas eu tava passando embaixo. Que mentira. Pô, mas tá com uma ida então. Chegou aqui primeiro. Tá com mais sistema de segurança ainda, né? Top. E aí eu uso. E ai sim a transforma não por transformar né já tem atirado mais Eu acho que entendi rapaz essa parte é intensa né velho O Leon lá também foi embaçado. Pô, essa parte aqui, velho. Normalmente eu tô passando do jeito mais idiota possível, né? O Leon não teve que enfrentar nada disso, né? Quer dizer, vai com aquelas torretas lixas ali. Ia ter deixado aí o Leon se foder um pouco também, né? Tempo. Tenho que achar o terminal principal. E isso aqui tá bem Resident Evil, né? Ambientação. Ué. Não dá pra... Resetar? Ah, pera aí. Eu achei que aqui tinha... Mas aí vai ter que saber a ordem aqui, né? Ó, se for pra seguir a lógica aqui, esse aqui tá mais top. Aí foi ficando mais fraquinho. KKK, o que que eu fiz? Só errei a primeira vez, só pra dar uma graça, só. O Niveuzinho escreveu sem dica. Eu já tava aqui dentro, já. Delay é foda, né? Relatório de pesquisa 12. Continuamos pesquisando o âmbar na ilha. Estamos começando a entender melhor. Mas ainda há muito o que estudar. O âmbar está se provando útil, embora ainda não tenha despertado. Ele exerce influência sobre outros parasitas e os fortalece. Estou convencido de que essa capacidade otimiza o relacionamento entre parasita e hospedeiro. Nos nossos experimentos, conseguimos recriar isso com uma das cobaias. É um grande feito. Agora eu quero testar a influência dele sobre a espécie superior da plaga. No entanto, só as cabeças dos losiluminados são hospedeiros desse parasita específico, superior. E nunca concordariam em participar de qualquer experimento. Tenho que planejar bem para conseguir voluntários. Anabel Garcia. Algo me diz que isso não é uma instalação de comunicação. Pior que fiquei aí uma hora que nem trouxa. Cara, pior que... Até eu tô surpreso de ter reparado nisso. Porque é uma coisa que às vezes eu não reparo não, velho. Mas... Eu já tinha meio que um plano B já. Eu já falei, ah, deve estar em um dos corpos. Se não tivesse dado certo, eu ia ficar... Indo atrás dos corpos aqui. Para ver se não estaria em algum corpo, está ali, né? Ou escrito com sangue na parede. Essas paradas assim, tá? Mas deu para perceber ali que estava meio diferente, né? Mas é... É que eu aprendi com o Zaza, né? O deus do puzzle. Ó, análise de indivíduo Martínico. Os efeitos do âmbar são maiores do que qualquer coisa que eu possa ter imaginado. Martínico já foi uma cobaia frágil, incontrolável, desprezado por nascer deformado. Porém, depois de inúmeros experimentos, ele ganhou resistência, capacidade de regeneração extraordinária. E agora é imune a armas normais. Agora, as más notícias. Ele é mais forte, mas a capacidade mental não melhorou em nada. Galera, conhece. Ó, caso ele se liberte, não tem muito o que possamos fazer para contê-lo outra vez. Só os lasers poderosos poderão detê-lo. Oxi, agora vamos ter arma laser? Vamos ver. Ih, rapaz, ceninha. É esse bicho aí? Seu mitinho? Caralho. Que isso? É um cavalo, velho? Não. Ih! Mano, eu nunca vi esse bicho. Caralho. Mano, olha do que o linho escapou, velho. Mano, para onde que eu vou, velho? Cadê a arma? Meu Deus, ainda tem isso aqui. Ah, será que vai ter que congelar? Não, isso aqui não vai congelar, né? Será que nem do verdugo lá, né? Do, 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 do linho? Se essa coisa me pegar, é o meu fim. Ué? Ih, caralho. Uau. Eu vi meio tarde ali, velho. Eu vi meio tarde a brecha. Caralho. Olha, acho que posso ter perdido a monetização no YouTube agora. Cara, eu nunca vi esse bicho. Nunca. Lugar nenhum. Esse bicho só aparece aqui, né? Ou ele aparece em algum outro residentivo. Nunca vi esse bicho, mano. Aí, ó. Chupa, trouxa. KKK. KKK. Toma. Bom, não está funcionando. Não consegue, né? Ai, que trouxinha. Fala de laser, não sei o quê. Aí, pronto. Acabou já, velho. Vai ficar preso ali, que nem trouxa, né, velho? Ai, ai. É um hunter de frente, então, não é verdade. Caralho, vai sujar a bota da Ada aqui, mano. Na moral. A iluminação desse jogo é muito top, né? E olha que eu estou sem o Ray Tracing, velho. Olha isso, cara. Bonito demais. Aquela coisa simpática devia ser resultado de um experimento. É, ué. Acabou de ler sobre isso. Oh! É isso. Caralho. Muito de boa. Será que os caras criam um bicho tão top desse aí pra só... Gritar. Tá, vai. Tá. Tá na cara, né, que ia vir de novo, né, gente? Lógico que ia vir de novo, pô. Nem fudendo. Nem fudendo. Agora? Ai, meu Deus. O jogo foi bonzinho de ter esperado, né, a gente colocar os... Ai! Eita porra. Achei que ia pegar, velho. Ele vai vir aqui? Ai, velho. Eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar. Eu fiquei... Eu vi que tinha com a Aida... Eu tava até... Nossa, agora... Parando pra pensar. Eu tava pensando... Nem tava pensando em quando que ia ter isso aí. Mas eu vi a galera postou uma imagem no Twitter lá, velho. Que não teve, né, com o Leon. Mas vai ter com a Aida, né? Isso aí eu conheço, pô. Ai, velho. O carro do meme, velho. Meus achados mostram a capacidade do âmbar de fortalecer até mesmo as plagas superiores. Foi uma boa ideia escolher Krauser como cobaia. Os outros tinham muitas suspeitas. Mas ele tem uma sede inexplicável de poder. Por si só, já bastou para convencê-lo a participar dos meus experimentos. Os resultados foram excelentes. Agora, o crescimento da espécie superior pode ultrapassar facilmente a do parasita normal. Sim, sem dúvida. Ele é uma das pessoas mais fortes que já vi. A única coisa a temer agora é o poder adormecido no âmbar. Como me preparar? O que fazer se ele despertar? Não importa. Esses relatórios já não fazem mais sentido. Sede levei até mim. A ampola que ele me entregou continua aqui. Eu sei demais. Eu sei que vai acontecer se injetar em mim mesmo. Se for desafiado... Se for desafiado, ele me mata? Ou é melhor pôr a arma na cabeça e puxar o gatilho? É, rapaz, esse bagulho doido. Pagou quanto no jogo? Cara, você fala DLC? Que isso aqui é a DLC. O jogo eu não lembro quanto que eu paguei não. Mas a DLC eu ganhei. Tá quieto. Eles não deram o jogo, mas deram a DLC. A DLC é 48 reais, né, Steam? Acho que no Playstation e no Xbox eu acho que tá um pouquinho mais caro. Mas eu não lembro quanto que eu paguei. Ai, ai. E o Logan? Pegou a DLC, Logan? Ou nem? Pior que eu tinha comprado a DLC, né? Porque ela saiu de madrugada no Brasil. Ai, eu joguei assim que ela saiu. Ai, eu tinha comprado. Sorte que deu pra dar reembolso, velho. Ai, mano. Bom demais. Olha aí, mano. Ratinho! Só lembro dos memes, velho. Pô, essa aqui é a cena que eu conhecia do Resident Evil 4. Sem ter jogado Resident Evil 4. Por causa do meme do ratinho, velho. Porra, aquilo lá é cinema, né, velho? Ah, que massa, velho. Finalmente eu vou poder ver isso aqui. Mas era com o Leon, né? Ih, rapaz. Pera aí, mano. Eu achei que era só... Era a cena. Caralho, eu não sabia que era a gente que jogava, velho. Caralho, eu só... Eu só vi a cena lá. Pera aí, como... Mano, como faço isso aqui? Ela pula, velho. Porque o Leon pulava. Dava uns saltos lá. Não, mas pera aí, gente. Como que... Ai. Caralho, velho. Finalmente eu tô jogando o meme, velho. Não, mas e aí? Ah, tá. Nossa, igualzinho, né? Que da hora, velho. Não, achei exagerado. É. Isso aqui era muito meme, né? Puta que pariu, velho. Eu fiquei triste, cara. Porque não tinha no Leon lá. Pensa, ah, mano. Sempre vi o meme do bagulho e... Agora não tem, velho. Aí ficou o cara aqui. Sabe o cara só porque a galera ficou triste? Porque não teve no Leon, velho. Ai, mano. Foda. E aí, Bass? Tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde. É isso. Não é só isso, velho? Pô, eu lembro que do meme lá tinha um monte de coisa, tá ligado? Acho que aí depois tinha a cena. Aí ficava CG, né? Ele pulando tudo. Aí ficava ratinho. Rapaz e tudo. Esse é meu patrão. Né? Ai, velho. É muito bom, mano. Será que atualizaram o meme? Ó. Bem que esse foi muito fraco, né? Tô no local e conectada ao terminal principal. Você vai explodir essa ilha inteira. Incluindo a filha do presidente. Sua vida não vai ficar mais difícil? Não há espaço para meios termos. Os fracos existem para servirem aos mais fortes. Chega de papo, me trago o âmbar. Preparei uma forma de você voltar à ilha. Entendido. Ah, acho que é aqui que ela toma a decisão final, então, né? Porque, né? Ah, esse Krauser também. Tá bom, Luiz. Rapaz? É, tá bom. Vambora, então, mano. Achei que ia ativar o laser de novo. Mas não, não. Os caras nem para abraçar o meme, hein, pô. Ué. Tem outro. Ih, rapaz. Ih, ai, caralho, velho. Só tem um jeito disso. Tem outro? E agora o bicho tá atrás de mim? Ah, aqui eu vou apertar, né? Beleza. Ah, mano. Aí sim. Ah, o laser aqui. O bicho é fraco. Uau, velho. Isso é muito foda. Essa é a imagem que eu vi no Twitter, pô. Cinema, velho. Cinema, velho. Era aquela imagem ali, pô. Sempre tem uma saída. Por que será que eu vi essa imagem ali? Para! Não! Que da hora, velho. Doce, menina. Não resista. Agora eu te peguei, Sadler. Nossa, esse aqui não tá rápido demais, não? Cara, bom demais, velho. Bom demais. Cara, e agora, gente? Último capítulo. Bora. Acho que esse último capítulo é curtinho, né? Deve ser curtinho, né? Porque não falta muita coisa, né? Ah, é. Bora. Bora. Acho que vou dar uma salvada aqui. Por que é que eu tô usando o mouse? Eu não sei. Pior que eu nem comi ainda, velho. Tô com fome. Mas vocês não deixam sair, pô? Ó. Agora, encontrar o Leon e o Sadler. O Leon foi para o San Juárez, Lucas. Encontro ele lá. O laser vermelho é do RE4. O azul é inspirado no primeiro filme? Cara, sei lá, velho. Pior que eu nem... Eu acho que eu achei algum filme desses do Resident Evil. Aquela com a Mila, Jakovic, sei lá. Mas eu acho que eu achei algum, mas não sei qual. Não sei se era o primeiro, o segundo, o terceiro. Cara, eu tenho que comprar a bazuca, né? Para jogar por o Leon, não é? Pó. Pô, eu vou vender do jeito que tá esses negócios, né? Ah, porra. Tinha aqui o negócio das cores, eu nem... Na verdade, com cor igual... Dá mais, velho. Pior que eu tinha visto isso no final do jogo base. Que eu achava que... O esquema era... Contrário. Ai, ai. Colocar a cor diferente que dava mais, tá ligado? Eu vou vender do jeito que tá aqui, né, gente? Tem ali todos os números, mas eu nem reparei muito os números. Eu acho que a gente não pega mais, né? Coisa mais pra frente. Será que pega? A gente já tá tão no final, velho. Será que eu encontrei de novo? Ah, sei lá. Talvez encontre. Obrigado. Ah, vou ficar no... Talvez, aí. Foda. Dá pra eu comprar a bazuca. Será que eu compro a bazuca, velho? Vamos lá, mano. Ah, pô. Ah, cara. Pior que... Fiquei gastando... De besta, ó. Aí agora daria pra pegar isso aqui e colocar... O que que foi? De onde que a gente tirou esses artefatos? Puta, podia ter trocado aqui, né? Caralho, eu caguei tudo. Carguei tudo, mano. Eu posso voltar o save, velho. Mas vou fazer isso? Não. Se eu sentir necessidade... Eu volto. Vou deixar aí, né? Qualquer coisa eu compro bazuca. É nóis. Não tá no hard, né? Então... Não precisa fazer nada. Consegui atirar no meio das pernas. Eita, porra. Meu Deus. Comecei... Sai, velho. Parra de agarrar. Ó, o bicho vai se transformar lá, ó. Aí, ó. Cupa sua, velho. Nossa, criado. Meu Deus. Ah, toma aí, vai. Muita gente junto. Toma, vai. Sério? Porra, mano. Sempre aí... Mesmo jogando o controle aí, várias fases aí, mais de 70% de acerto. Vários tiros top. Aí, quando eu erro duas balinhas ali... Galera, começa a zoar. É, esse mundo é muito injusto. É muito injusto, né? Deus tá vendo, viu? Essas pessoas ruins. Cara, melhor upgrade isso aqui, ó. Opa. Ah, é. Eu tirei a assistência da mira também, né, porra? Tô jogando sem a assistência da mira aqui. Tirei porque tá achando estranho o mouse lá. Toma no saco. Ah, bosta. É, então. Eu fiquei mais... Mas o corpo não vai cair, não? Cadê? Acho que vou até pôr de volta. Eu joguei pouco com isso aqui, né? Eu não sei se... Ajuda, mano. Isso aqui, velho. Não sei. Vou colocar aqui o fixar só. Eu não senti muita diferença com esse fixar aí, tá ligado? Eu acabo mexendo muito, eu acho. Acho que tem que colocar o fixar e... Caralho, velho. O chute é muito bom, né, velho. Não, não pega ele não, porra. Ah, nem vou lá, velho. Tá muito longe. Caralho. Combo, né, velho? Que fala. Rapaz. Os caras tão que tão, né, velho. Ih, rapaz. Não vi que tinha um rosa ali. Por que que eu não usei, né? Ah, cortou meu bagulho aqui, pô. Não. Por favor. Vai transformar, não. Que graça. Agora... Agora eu vou misturar certo. Quer dizer... Tá que faz, né? Vou deixar cheinho aqui, velho. Fiz a tática de pause. Puff. Ele também... Dá pra fazer um tecado. Tática de pause. Pause e buff. Que? Porra, é essa? A gente desarma isso aqui? É nesse jogo? Ou eu tô confundindo com outro? Caralho, acho que eu tô confundindo com outro jogo, velho. Cara, qual o jogo? É no Cyberpunk, né, que a gente tá jogando? Quando você... Mira e pausa. Mexer na parte da câmera. Ah, pra mexer nas configurações? Fiz a tática de pause. Mira e pausa? Meu Deus do céu. Ah, deia ter deixado aquelas bombas lá, velho. Não entendi. Mira e aperta o pause pra fazer o quê? Ah, agora eu entendi pra quê que tinha aqueles negócios lá, velho. Ai, ai. Ops, foi até um a mais. Cara, pausa e... Mira e pausa? Eu não entendi. Tipo assim, quando pausa faz alguma coisa... Depois? Ah, mano, sério. Eu não entendi nada. Erva amarela. É, mas você mira e aí pausa pra quê? E o que que você faz com o negócio pausado? Eu não entendi. Ah, é bait? Ah, não pode ser. Caralho, mano. Achei que dava pra misturar com os dois verdes, mano. Não acredito. A gente pode usar esse aqui. Não dá pra usar. Tem que usar. Eu fiz um burrice mesmo. Burrice. Final do jogo, fazendo burrice. A tática de speedrun para evitar os... Ricardo Frieger, gigantesco esquiva dos bichos. Desculpa, gente. Sou noob, mano. Aí vocês estão falando outra língua pra mim, velho. Ué? Cadê o bagul... Puxa! Tropeçou, velho. Esse Krauser, viu? O quê? Eu peguei a boina dele, mano? Eu não acredito. Ô, Logan, você foi lá na Tokyo Game Show, velho? Esqueci de perguntar. Você tá com granada? Ah, não. Não é. A única coisa que eu sei fazer é no... Eu acho que ele deve estar pensando... Ué? Ah, essa esquivada aí, ó. Tá, achei, mas foi da hora. Faz sentido. Morre! Eu apertei... Acho que eu apertei o A junto sem querer. Ih! Droga, agora o cara da flechinha vai tá lá se achando, velho. Aí. Teve o aguinho... No bagulho lá da Twitch? Caralho. Espaço da Twitch? Deia ter ido, né? Ó. Será que eu fui duas vezes, velho, já? As duas vezes que eu fui, foi mó chato, velho. Teve nada de legal. Que bichinho lazarento, né? Morre por nada. Sério. Deixa eu gastar umas balinhas da submetradora aqui, velho. Você pegou a credencial lá pelo Discord? Eu vi que a galera tá oferecendo por lá, velho. E aí, vamos embora, vamos embora. Quase lá. Tô jogando normal. Tô muito ruim pra jogar no... No hard. É, então. Teve ele de novo, gente. Droga. Achei que nem ia ter, velho. Quer dizer, é. Sei lá. Provavelmente ia ter mesmo, mas... Se não aparece também, amor, é cheio de coisa... Agora não vai aparecer mais, né? Não é possível. Cara, eu queria pegar os negocinhos rosas ali, velho. Pô, pior que no final do jogo tem lá o bagulho da bazuca, né? Que tal experimentar uma arma nova estranha? Tudo seu, estranha. Acho que vou pegar. Cadê? Pronto, comprei. Ó pra gastar. Ah, é. Essa boina é de contrato, não? Mas quando é contrato, você vende, né? De qualquer jeito. Eu não sei. Será que eu peguei? Contrato. Pra cumprir o contrato, meio que você vende o negócio pra ele, né? É o jeito que você passa o item. Foda que eu nem tenho munição, né, velho? Aí é foda até. Acho que dá pra gente tomar mais uma porradinha. Tem que usar aquela erva amarela, velho. Ih, aquilo ali é bicho. Nossa, tem mais bicho ali. Filha da mãe. Eu quero um desafio. Minha, 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 minha mira... Oh, minha mira não. Minha memória é muito boa, né? Lembrei que aquilo ali é bicho. Porque no, no, no jogo básico... Cara, eu tomei um cagaço com isso aí que meio que me marcou, tá ligado? Tava passando de boa ali e tal. De repente o bicho começou a se mexer, velho. Ah, que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia. Exulta em nós e que assim seja. Leon! Vai! Caralho! Baixa muito tiro! Mano, ela gastou todas as munições que eu topei, velho. Pô, na moral, velho. A Aida acho que é um dos personagens mais fodas dos jogos, né, cara? Pelo amor de Deus, cara, como é foda. Ih, rapaz. É, eu tomei no cu, né? Ué! Nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo. Controle, responda. Eu tô com pacote. Estraguei a... A lot... Vai ser difícil explicar isso aqui na imigração. Ah, falei... Trabalho. Aida. Abandone o local agora. Entendi. Alguém irá buscar você. Ué, cara, eu não entendi. É porque tá no normal, velho? O que tu esperava? Era um lança-forço. Sei lá, velho. Um monte de jogo. Tem que tacar um... Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, morreu. Não, pô. É que vários jogos tem que tacar um monte em basul. Não tem essa, não. Ah, mas ele aparece ali grandão, né? Caralho, só speedrunner, velho. Vai atirando. Ah, agora entendi. Agora saquei. Por que que ela tá ali? Ah. 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 Seu renegado, filho. Você rejeitou o Gordo Sacrado. O Glorioso Gordo. O Glorioso Gordo. E se unir a todos nós. Você precisa de a solução. Na verdade não, esse bicho. Ah. 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 Em todo Resident Evil, o bazooka é hitkill. Olha como eu tô fudido. Cara. Tô tentando pensar que no jogo base eu não usei, né? Mas no final eu não cheguei a usar, velho. Dá pra usar sim, ó. KKK. Mas... Tô tentando lembrar aqui. Eu não usei no final. Tipo assim, tem lá que a gente usa... Que ela joga pra nós, mas antes... Eu tô pensando aqui se eu peguei ou não. Mas pô, assim... Mas respondendo, eu joguei vários, né? Zerei todos. Amo todos. Fã de todos que eu tô usando. Ainda falta o zero, né? Ah, vou deixar o Leo se fuder lá, pô. Última linha de defesa. Os divas vermelhas alteradas também estão prontos. Mas linha, a única razão para melhorar nossa capacidade defensiva. O grupo está a caminho da ilha para roubar o corpo sagrado. Eu sei... E eu sei quem são eles. Sem as ojivas, vou ter dificuldades para me livrar desses intrusos. Mas nessa gelecona aí, é hit kill também? Olha lá. É que ela é com beijinho, não é? É que eu tinha um agora, pô. Pior que eu peguei a bazuca agora meio de meme, tá ligado? Ih, caralho. Verdade isso aqui. Não. O Leo também chegou a ter uma contagem regressiva, né? É que eu peguei a bazuca. Nossa, lindo demais o chute, caralho. Nossa, parecia até a faquinha ali pra gente dar neles. Vagabundo, ordinário, safado. Ah, eu fui muito idiota, velho. Eu achei que era a mira dos caras lá de cima, porra. Ah, ainda tô... Porra, vai tomar no cu, porra. É, achei que ia dar pra sair correndo que nem louco aqui. Mas já que tem barrilzinho, essas coisas aqui, talvez... Ah, tomado seu cu. Ih, caralho. Ah, não, você não, não é possível. Ih, rapaz, tô sendo cercado, né? Puta que pariu, rapaz, o que ia ser bom agora, ó. Ai, eu vacilei demais. Eu queria atacar a granada, a granada grande tava em cima. Nossa, velho. Ô, os caras... Ai, meu Deus, tá caro tudo mais um pouco agora nesse final. Ih, caralho. Nossa, voltou legal, hein? Leon, aguenta mais um pouco aí, velho. O negócio foi tenso. Nossa, volta daqui, né? Cara, pior que o Eida. A gente tinha uma agora há pouco, né? Se soubesse, tinha aguardado pouco. Mas não precisava de todo esse rolê. E se eu tivesse tacado a bazuca agora, então, nessa geleca aí? Acabava já, então. Não ia ter essa parte. Tem alguma coisa que eu explodi ali, velho, nesses otários? Ixi, textão agora não vai dar pra ler, não. Um momento tenso, ó. Toma. Vai ignorar os negócios ali. Talvez você esteja fazendo merda. Então, vamos lá. Vai, explode aí pra mim. Valeu. Não tinha alguma coisa aqui pra pegar? Pior que se eu... Não tá vindo ninguém atrás, não. É que se eu vim atrás, eu tô fudido, né? Fico cercado. Foi ele que veio? É. É. Eu disse que eu ia te abrir. Caralho. Caralho. É melhor deixar esse bicho me cercar, não. Caralho. Cuida aí, encontrou! Aqui. Pensa rápido. Caralho. Não deu muito tempo. Achei que o bicho já tinha descido ali, velho. Não. Cara, será que dá pra ignorar esse puto? Ô, caralho Funciona Boa Eu não sei se a gente tem tempo mesmo Pra enfrentar esse otário, tá ligado? Ai, vagabundo Já acabou, já acabou, já acabou Ó Agora posso ir mais tranquilo, né, velho? Espero que dê tempo, mano Porra, aí você... Aí você tá perigoso, hein, mano Ah, os dois tem bazuca? Filha da mãe Eu nem vi do outro, mano Caralho, tô só o pó da rabiola Nossa, aqui vai ficar bom, hein Ai, que gostoso Vambora, vambora Ah, déjà vu Deja vu Ai, que cena bonita? Ah, mas antes vamos ler uma cartinha Obrigado por comprar nossas ogivas Agradecendo o pedido do Major Krauser É com orgulho que recebemos seu pedido É uma honra poder fornecer uma... Fornecer armas para o senhor As ogivas solicitadas são endurecidas para perfurar alvos fortemente blindados São pintadas de vermelho para facilitar a identificação entre munição similar Caralho, o bagulho é ponta de urânio, velho Além de atravessarem blindagem de tanques e concretos As ogivas perfurantes e explosivas são capazes de rasgar até o casco reforçado de um encuraçado Elas são fortes até demais De modo que não é exagero dizer que Não existe veículo de combate capaz de suportar essa artilharia Não cabe a nós perguntar quais os usos dessas armas Isso não nos diz respeito Mas alvo nenhum exige poder destrutivo absurdo delas Use com cautela I was a new one Entendi O que tem aqui é porque dá tempo De jeito ainda vai ter bastante combate, né? Para ter dado tudo isso Meu Deus Ué É, sniper aqui seria bom, né? Ih Ah, mas vai se fuder Mosquito, filha da puta Ainda dá tempo, socorro Caralho, não tá pegando Ai Ai, barata desgraçada voadora Sai Vou brincar com esse aqui Aí o terceiro eu pego ali Mano Mão galera, velho Puta que pariu Infinito essa porra Pera aí Não, vou colocar aqui, né, mano Mas top Ah não, não dá mais Sobú Nunca vou me entender com as ervas desse jogo, mano Será que isso aqui é uma boa? Só tenho dois Ah não Posta Opa, pera Ah, segura aí, vai Quê? Pensei com uma dosada Ah, que, 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 que Vai, tá Tá um monte que saiu esses aqui que eu nem vi, mano Nem fudendo Nem fudendo Não, não, não vou ficar aqui com vocês não Sai daqui Sai Tchau, otários Uh Só tem um minuto, porra Vamos embora Oxi Olha quem tá ali Se fosse Dark Souls Seria um boss, velho É mesmo? Achei que ele tava de boa Nossa, ela tá com mó vontade de empurrar Ashley ali Ai, cara, queria ver o que tem pra lá Mas, porra Menos de um minuto é muita pressão pra mim Vem Odeio tempo nos jogos, nos jogos aí Na moral Usa isso Ué Ué, onde tava? Mano, ela joga um bagulho altamente explosivo desse jeito, assim Sei lá, velho Tá até medo Vou te dar um corpo sangrado Ah, essas frases de efeito desse jogo é tudo ruim, né Ah, essa era Ah, essa era Nossa, essa é a dor Nossa, ela Glenn Olé! Eita! Que merda você está fazendo? Nada pessoal, Leon. Luiz e eu tínhamos um acordo. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele. A carona chegou. Você vem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi. Nossa, ela é muito bonita, né? Top. É que ele não sabe que a porra toda vai explodir, né, mano? Senão ele fala, caralho, melhor... É, então. Ai, meu Deus, que fofo! Gracinha. Até a próxima, Leon. Leon! Era bem melhor ter ido no pirocóptero, né, velho? Porque se arriscar, ela ia fugir lá com a moto aquática. Ó. Me transfere. Eu obtive o âmbar. Excelente. Só uma pergunta. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você pra fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu... estou acelerando essa mudança. Então... estamos falando de milhões de baixas. Bilhões. Que ambicioso. Vamos mudar a rota. Agora. Braba. O Leon foi ligeirão, né? Para pegar o jet ski, né, cara? Aê. Acabou. Caraca, velho. Que DLC da hora, velho. Na moral. Olha. Eu achei que eles não iam caprichar tanto assim, tá ligado? Ah, rapaz. Gostei demais, velho. Sério, ó. Olha, vale muito o preço, hein? Vale muito. Bom demais, cara. Cara, já foi mais legal que o Resident Evil 3 Remake todo, velho. Como pode isso, né? Porra, mano. Será que a Capcom um dia tenta refazer o 3 Remake, velho? Fazer o Remake, Remake, Remake? Bom demais, velho. Nossa. Caraca, mano. Bom. Nossa. Eu não tinha jogado, né? O jogo básico, né? Como vocês sabem. Na época do Play 2 barra Kubi lá. Enfim. Foi a primeira vez que eu joguei. Foi nesse Remake. E, rapaz. Nossa, como eu gostei, velho. Para mim, já é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, velho. Muito bom mesmo, velho. Nossa senhora. Ainda prefiro o Remake do 2. Tá ligado? Acho que o Remake do 2 foi muito mais impactante para mim. Apesar, tipo assim, o jogo original eu já tinha jogado e tudo mais. Mas, cara, esse aqui eu acho que vem logo em seguida, velho. Muito foda, cara. Muito foda. Esses Remakes aqui, rapaz. Essa DLC, cara. Ela me... Ela... Tipo assim, num escopo menor, né? Ela me traz a... Tipo, a mesma sensação de... Caralho, que foda do que a DLC do The Witcher 3. Que para mim é a DLC mais foda de todos os tempos, né? Só que a Bloodwine, né? Acho que é a última. A última dos vampiros lá, velho. Nossa, aquela DLC. Meu Deus. Acho que é a melhor DLC da história, né? Mas, rapaz... Então, tipo... O Longa mandou para mim substituir o 100% original? Então, né? Eu nunca joguei o original, né? E eu acho que eu não pretendo, não. Acho que está bom esse aqui, né? Rapaz. Não acho que os remakes do 2 falhou em casar melhor os lá do B. Cara, pior que do Resident Evil 2. Eu cheguei a jogar. Mas acho que eu só zerei... Só um lado. Então, tipo assim, eu não cheguei a jogar muito, né? E aqui é o negócio. Eu joguei quando era criança, tá ligado? Aí, tipo... Ele e o 3. Os originais, né? Então, tipo... Minha memória estava bem vaga, assim. Era praticamente um jogo novo. Mas o 4, definitivamente, não tinha jogado nada. Só tinha visto um pouquinho, assim, na casa de um amigo. Fala, nossa, mas esse Resident Evil aí não está estranho, não? Tu ligado? Eu lembro que eu cheguei a falar isso, cara, na época. Falei, nossa, está mó tiroteia. Que porra é essa, né? Tinha mudado muito, né? E aí o meu amigo... Não, vamos lá ver lá o Resident Evil. Vamos lá ver o bagulho. Aí, foi isso. Não cheguei a jogar. Então, né? Era tudo novidade para mim, velho. Mas, rapaz, que foda. Essa DLC foi muito foda. Eu ainda apanho um pouquinho do gameplay do Resident Evil, mas... Ele é muito gostosinho, né? De qualquer forma. Mas, top. Top. Agora... Esperar o remake do... Do Resident Evil 5, cara. Porque eu lembro que muita gente não gostou do Resident Evil 5. Eu joguei faz... Eu vou falar isso, mas provavelmente eu devo estar errado. Falar assim, faz pouco tempo, né? Mas eu joguei recente até. Então... Vamos ver, né? Como que vai ser. Total de jogo, 5 horas. Nossa. É que, tipo... É 5 horas e meia, porque ele só conta a parte jogada mesmo. Mas eu tenho a impressão que foi bem mais, né? É que, tipo, ele... O save que você volta, que você morre, não é contado, né? Pro tempo, né? Ah, um B de Binks, mano. Tá bom, né? Controle aqui, você tá saindo da roda. Relatório. Controle aqui, você tá saindo da roda. Relatório. Olha, ele vendo meu desempenho, velho. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Fico até com vergonha. O que você tá respondendo? Senhor, as explosões simultâneas falharam. A destruição estimada é bem inferior a 50% da planejada. A maior parte da ilha continua intacta. Eita. Isso aqui tá puto. O que faço com você? O helicóptero dela ainda tá ao alcance. Devíamos abrir fogo? Não. Esse pequeno ato de desobediência não muda nada. Além disso, já temos o que precisamos. Vamos continuar. Como planejado. Caralho, tá bom. Porra. Em breve. O sol vai se pôr na era dos homens. Mano, eu fiquei num cagaço aqui, velho. Que isso, tá ligado? Não pode isso, cara. Mano, não tem como, né, cara? O Esker é um vilão foda pra porra, né? Ah, perguntar se eu tô jogando na saga? Não. É que... Sei lá. Acho que fui jogar a Copa com o Aquário lá. Mas Resident Evil eu trago já faz bastante tempo. Apesar de não ter jogado o 4, porque eu pulei essa fase do Play 2, né? Eu não tive Play 2, então... Muito menos Gamecube, né? Meio que tem vários jogos que eu acabei não jogando, mas... O Resident Evil... Na verdade, uma das primeiras séries que eu trouxe, quando eu comecei a fazer série de jogos... Foi do... Do tão amado Resident Evil 6, cara. E eu lembro até hoje da galera me xingando um monte nos comentários por causa daquele maldito sino que... Eu fiquei meia hora pra achar ele. Era um sino que tinha que dar um tiro em alguma campanha lá. Eu lembro que eu pensei... Nossa, véi. Foi o primeiro contato, assim, com galera pistola comigo. Caralho, como que você não viu aquele sino, véi? Como que você não viu aquele sino, véi? Aí, tipo... Foi foda. Mas aí, desde então, eu trouxe o Resident Evil 6. Teve... Vários... Vários não, né? Teve o Resident Evil Revelation. Trouxe na época dos lançamentos. Sem ser o do 3DS. Aí foi o 1. Aí depois o 2. Aí falta o 0 e o Code Veronica, assim, dos principais, tá ligado? Digamos assim. Acho que é os únicos que faltam, né? Mas é isso, cara. Top. Então, ó. Tem série de... Quase todos os Resident Evil lá. Menos o... Code... Ah, não. Falta trazer série do Code Veronica, pô. Code Veronica, o... O 0 e... Só. Eu acho. É. Só o Code Veronica e o 0. De resto, acho que tem todos lá. Tirando aqui... Sem ser aqueles jogos lá de tiro esquisito, tá ligado? Essas paradas aí. Eu joguei o Resident Evil Remake. Tem no meu canal do YouTube lá. Aí... É. Aí tem o 2. O 3 Remake, né? Mas, porra. O 3 tem que jogar o original, né, velho? Poxa, velho. Aquele Remake lá foi meio triste, cara. A... A... A memória que eu... A memória mais forte que eu tinha... Do 3 original... Era aquele do susto. Que toda vez que eu jogava... Eu... Tomava susto naquela... Acho que era na Torre do Elogio. Você ia descendo lá. E aí o Nemesis, ele pulava aquela janela desgraçada. E... Eu lembro, mano... Até hoje... Deu chamar um amigo... Que o Play 1 eu tive, né? Aí joguei o Resident Evil 3. Aí, tipo... Deu chamar um amigo... Em casa. Falou... Vamos jogar aqui, ó. Tem Resident Evil 3. Pô. Lá de zumbi. Muito massa. Aí era bem nessa parte aí. Eu falei... Não, vai, vai. Vai indo aí. Tá ligado? Um pouco antes, né? Só pra ver. Só pra ver ele tomar cagaça, velho. Mas aí no fim ele nem tomou cagaça, velho. Eu falei... Caralho, velho. Que filha da puta, mano. Estraga os meus planos. Porque aqui lá, mano... É foda, velho. Nossa, eu joguei Resident Evil Operation Reconceal. Pior que eu gravei vídeo, cara. Era o que tinha o multiplayer, né? Eu cheguei a gravar com 6, ó. Mas aí era no meu canal mais antigo. É um canal que eu tinha de 2010. Eu joguei essa por... Eu tenho mídia física desse jogo, velho. Até hoje. Se eu procurar ali... Se eu procurar ali... Nossa, eu lembro que a galera achou uma merda o jogo, né? Mas eu tinha até que achei legalzinho, velho. Então, esse aqui eu acho que tinha um copizinho lá, né? Que era um estilo... Acho que... Porra, acho que é esse mesmo aqui. Eu acho que eu gravei com 6, velho. Eu acho que era o 6, o Negão e o Nilo. Uma galera muito antiga aí do canal, velho. E eu cheguei a gravar. Eu cheguei a gravar esse jogo, velho. Muito doido, mano. Mas é isso, então, gente. Então tá aí Resident Evil 4 com a DLC da Ada. Foda pra caralho. Puta que pariu. Agora temos que terminar a DLC do Cyberpunk. Que tá legal também, velho. Rapaz, esse ano é o melhor ano dos joguinhos, né, velho? Muito bom. Muito bom. É isso aí. Nos vemos na próxima, então. Quando sair Resident Evil 5 Remake. Jogar com o Aquário de novo. Será que ele vai conseguir tocar aquele piano lá? E o Dragon's Dog, mano? O Dragon's Dog vai ter que voltar, mano. Em breve.